Vamos pra mais um, mais um round aí, ó. Eita pera. E porra. O que? Caralho. Cheio de ferência, sai. O que? Oxi. Que doido. Rapaz, não deu uma Hadouken aqui no maluco. Oxi, já perdi. É, filho. Bon. O que? Vai ver esse pulinho aí Lindo a coxeta Toma Ô meu Oxi Ah Mano Olha que maravilha Carma Puta Merda Caralho Caralho Desquite aí, amigo Fica Olha aqui, filha Ô meu Ô bicho mentiroso Mano Tchau Tchau